Onde se lhe dá? Começou? Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Giovanni Rodrigues É que é o gostoso da mami Para quem é novo no canal, subscreva-se no canal E ative o sininho sempre que cá no canal Se tiver um vídeo atualizado Para começar, trouxemos uma Tec tão importante Eu já, eu nunca A semana passada trouxe meus amigos e agora trouxe as minhas amigas E lá vamos começar a se apresentar Olá pessoal, sou a Cristian Melody Olá guys José Araxanguele, a.k.a. Moana Moana Guadoso Guadoso Epa Para começarmos Temos a primeira pergunta Do eu já, eu nunca, né? Segredos revelados por elas Quem já namorou com o famoso do Lubanko? Eu nunca Eu já E como é que foi essa experiência de namorar, tipo Comigo, né? Eu que sou famoso Foi eu? Não, eu foste tu Não aconselho ninguém a namorar com o famoso Mas foi boa, mas não aconselho Para quem é tímido, como eu Não pode namorar com o famoso Invasão de privacidade Concordo Mas foi boa Foi boa a experiência Ela até mentir Pode namorar com o famoso Eu tô aqui, tô bem solteiro da vida Quem quiser A segunda pergunta é Quem já cagou e não limpou o rabo? Eu já Já? Eu já também Já Eu como já Quando não tinha papel higiênico Não tinha papel E por sinal Limpei com o papel Do caderno Fora do caderno Eu não limpei, meu amor Fui como assim Parece que fui dormir Isso é normal Tipo, 4 horas, 3 horas Não me olha assim, sério Isso é boa Não tem Vai lavar mais o rabo Só não vai terminar Vai não acabar Então fica Eu não tô participando nesse vídeo Eu só sou moderador, né? Mas eu já me limpei com a pedra Tipo, tava na montanha Me limpei com a pedra Ok, tá bom, Gil Quem já brincou Com os Pelos do cu Bons É um, não Não, não vai me... Olha, olha, olha Não, não Vamos morrer com essa pergunta Olha, se inscreveu no canal, já Se inscreveu no canal, já Já, já, tá fixe Não, nunca Você não vai me postar o vídeo Não faz isso Che, aqui no cu, é amor É, tá fixe Troca essa pergunta Eu sou bem sincera Tá gostado do café, né? Tá gostado Olha, aqui dá um café Não tem água, tá aqui Café, tá aqui água Tá aqui, dá a ver É, assim mesmo É muito simples Quem quer mais café? Eu quero Eu quero Se a Maria, traz café A terceira pergunta é Quem já pediu em namoro? Eu já Eu nunca pedi Che, você não dá atitude, já Não, não é que isso não dá atitude É porque eu preservo o bué As cenas de que os homens é que devem dar esse passo Por isso é que eu nunca Eu já ando nesse pensamento, nessa linhagem de pensamento Eu já pedi Então espera Homens, comenta aí embaixo se é certo Ou não Ou não, tipo, o homem é que deve pedir namoro e a mulher não Sim, eu já pedi, mas acho que é porque ele já queria também Então eu só dei o passo Pode só querer, eu vou te chamar de cabeçudo Mas nunca vou te pedir namoro Tá, o nome é Jailove Ah, cala aí então Me pedi em tá, Jailove namoro Eu queria Desculpa Eu não quero pegar, Fela Me pedi Jailove namoro Não, mas eu sei, a gente tem que fazer um post Que gosta de mulher que eu pegue Nós já estávamos aí logo, então eu pedi Não, e agora? Me pedi Jailove namoro É, eu vou pensar, não estou caro Ai, meu Deus Quem já peidou o lado do namorado? Eu nunca Eu nunca Eu já tive vontade, mas nunca peidou Che, você não sabe essa vibe Eu sou outra vibe Nunca Eu já tive uma namorada que nós fazíamos competição Que é peida mais Ah, pelo amor de Deus É, tio Nunca Não, nunca Nunca Trava o bué, meu Nunca, também trava o meu É, trava a minha mesa Não pode sair Não pode, não sai Quem já Essa pergunta Quem já beijou alguém na festa ao mesmo tempo namorado? Eu nunca Eu já Eu nunca Eu nunca É uma adrenalina Isso não é traição Isso é apenas uma Não, isso é traição sim É traição? Eu não considero esse mambo como uma traição Não Só foi na festa e fez acontecer Tipo, ia Você nunca Tu já Eu nunca Quando? Ok Eu nunca Ok, amigade Nunca fiz Nunca Mas vou apertar a bala Era muito feio Agora Não 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 Eu tô aqui de vela Gente eu Está encerrado Tá dentro de mim Dá mais gel Nothing Que já ficou com alguém por pena Tipo, é a porra, você lhe aceita, tá muito chata. Possas, nunca. Eu já. Nunca. Nunca. Isso é feio. É mistura de tudo. Tipo, é mistura de tudo. É uma mistura. Nunca. Mas muita gente tá pensando que eu já fiquei com medo de pessoa, mas já. Já fiquei com pena, mas depois... Não precisa justificar. Não, não justifica. Ninguém pode ganhar. Já fiquei com pena, mas depois comecei a gostar da pessoa. Quem já roubou em uma loja? Eu... Nunca. Eu nunca. Eu já roubei. Já roubei esse leite moça com bolacha com sal. Já roubei frango também. Quando eu estudava aqui, classe oitava. Já roubei. Mas me arrependo. E nunca façam isso. Pede desculpa. Na tia. Tia do frango, minha mãe que tava velha, Zé, ela tá pedindo desculpa. Nunca roubei. Mamadou. Mohamed e Rali. Mas cuyo mesmo, a reteira moça. Quem já bebeu até desligar na festa? Nunca. Até porque não são consumidos. Nunca. Só eu. Nunca. Muito bem. Miriam bebeu. Sim bebeu. Não. Nós não consumimos. O que que a Miria tá... A Miria faz o que? Não. Ela não sabe se ela sabe que não. Tá bom bebeu. Ela nos incentiva muito a não beber. Ok bebeu. Muito. Miriam bebeu. Um beijo bem grande amor. Patti um beijo. Dizem que no quilamba não tem água nos quartos de banho. Eles tem que cagar no saco. Força amizade. Força bebeu. E também é uma chance pra você se limpar com bananeira ou com folha. Ou pra não se limpar também, como nós já fizemos. Vai na escola assim. Não vai lá. Eu não clama. Já mentiu que vai pra escola, mas foi pra casa do namorado. Eu nunca. 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 Se eu não vou pegar essa parte da escola. Separar as coisas. É sabe? Separar as coisas. Então nunca. Se eu não vai mesmo na casa do namorado vamos. Mas no dia de semana há tipo. Tem pra ir pra escola. Vai de tarde ou vai de manhã. Porque faltar na escola pra ir na casa do namorado. É daquilo. Não mesmo. É gato. Não, como sempre. Não façam isso. Quem faz faz favor. Mentira a cada um cada qual. Já. Quem já saiu com o namorado e ele que pagou a conta. Já. Eu já. Eu não. Eu já. Tipo. Tipo dividimos já. Já dividimos a conta. Não vamos te dividir. Se for pagar vou pagar. Se for você pagar. Não gosto de rachar a conta não. Eu gosto de rachar a conta. É tipo hoje vou te pagar mesmo. Não pagar nada. Já vou pagar. Outro dia. Eu não quero fazer xixi. Quero fazer xixi essa hora. Mas vamos continuar. Me mijar. Me mijar. Ai deixa eu fazer. Eu juro. Já estúpido. Juro. É mentira. Eu tô a brincar. Eu tô a brincar. Isso é uma brincadeira. Sim. Vou conquistar essa morena. Eu fico onde? Espera você fica só como júri. Só pegando ela. Amor isso é só uma insinuação. Você disse que eu tava vendo aqui na casa do Gil. Fazer um vídeo. É mentiras corno. Isso é só essa noção, baby. Beijo, te amo, boy. Acreditas em amor à primeira vista? Eu vou falar o quê? Como é que você responde isso? Sim ou não? Não, acreditas? Tenho que dizer o quê? Não, acredita ou não? Acredito, acredito, sim. Posso passar de novo? Só bom, só bom. Dá uma vídeo, eu sou um sonido. Agora eu vou conquistar ela. Ah, não, tu sabes que não podes me conquistar. Não, espera, eu sou um amor básico. Me chama, deixa eu te like que eu te pego. Ai, meu Deus do céu. Só bom, só bom, só bom, só bom. É mentira. Elas já são comprometidas e ninguém vai me conquistar. Assim mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Subscreva-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Sempre que cá no canal te veram o vídeo, epa. Muito obrigado por estarem aí ver o vídeo, epa. Beijo. Desisto, searem.